Digo que eu sou um prefeito de terceiro mandato, todas as que foi possível que eu estava prefeito eu participei. Para mim a marcha é de suma importância em função de que ela tem vários debates, vários questionamentos e principalmente orientações para serem aplicadas nos nossos municípios. Eu digo assim, procuro ser um prefeito que aplique tudo o que eu recebo aqui por parte da nossa presidência, dos profissionais e das áreas técnicas dentro da nossa gestão. E talvez seja por isso que eu estou já no terceiro mandato também porque a gente faz uma gestão coletiva e aplicando aquilo que é para o bem público. Então eu recomendo aos prefeitos que quando vem, quando tem a marcha dos municípios aqui em Brasília, que venham, tragam as suas equipes das áreas técnicas para absorver e compreender como é que é a sistemática e o funcionamento dos nossos municípios. E quando vem na marcha, eu venho para a marcha, eu não venho para passear em Brasília e nem para visitar os gabinetes dos parlamentares. Eu venho para aproveitar tudo o que a marcha nos propõe. Então fica esse convite aos colegas prefeitos para que venham, agora já em 2023, a marcha em fim de março, que venham, eu particularmente quero ver se trago o máximo de pessoas da equipe técnica para que eles também ajudem a aplicar isso lá no município. Legenda Adriana Zanotto